Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz um escaneamento completo no Avast agora em 2024, tá? Mas antes pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link pra você comprar a minha planilha de controle financeiro, tá? É apenas R$10,00, você paga no Pix e recebe na hora, tá? É só clicar no site que tá aqui embaixo, clica no botão baixa aqui, vai cair pra página de pagamento, R$10,00 no Pix, você recebe essa planilha de controle financeiro automática com gráfico pra você controlar o seu orçamento. Aí você dá uma força também pro canal, beleza? O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado. Bom, então é o seguinte, você tem aí o Avast, eu vou abrir aqui o meu Avast, você pode abrir pelo ícone dele ou pelo ícone que fica aqui também no cantinho inferior do computador. Eu vou abrir aqui pelo atalho mesmo do computador, o Avast, e ele tem esse escaneamento principal aqui pessoal, que é o inteligente. Ele só vai pras pastas principais que um vírus se instala, mas o ideal é pelo menos uma vez a cada 15 dias você fazer o escaneamento completo, onde ele vai pasta por pasta, arquivo por arquivo, é melhor, é mais assertivo, tem mais chance de você encontrar uma ameaça, tá? Então você vai clicar aqui em proteção, aqui nesse cadeadinho aqui, ó, proteção, escaneamento de vírus, e vai clicar aqui embaixo onde tem esse, tipo um microscópio aqui, tá vendo? Você vai clicar aqui em escanear agora. E pronto pessoal, só esperar aí que ele vai fazer todo o escaneamento. Se ele encontrar uma ameaça, automaticamente ele vai colocar em quarentena, ele vai cuidar de tudo, tá? Então agora é só deixar com ele, esse processo pode demorar, principalmente se você tem muitos arquivos no computador, então o processo pode demorar bastante. Se tiver pouco, demora menos, é só você esperar, beleza? Aí é legal, porque ele vai pasta por pasta. Independente se é uma pasta que aparentemente é inofensiva ou não, ele vai pasta por pasta. Então é um escaneamento completo aí pro seu computador. Eu digo, né, que é interessante você fazer isso pelo menos umas 15, a cada 15 dias você faz um escaneamento completo aí, principalmente se você usa bastante o computador, beleza? Então é só esperar que agora ele faz tudo automaticamente, beleza? Vou ficando por aqui pessoal, não esqueça de adquirir a sua planilha de controle financeiro, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, um forte abraço, falou!